Estou vendendo uma rosa dessa por R$10,00. Estou vai quebrar nós. Me dê aqui que eu vou comprar um bocado agora. Me dê aqui. A R$5,00 eu vou comprar. E R$10,00, 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 R$10,00. Bora, conta aqui. Conta, vai acordar as meninas bonitas aqui. Tudinho agora. Pronto. Vamos contar. Vamos contar as rosas. Conte aí. Conte aí. R$40,00 a R$5,00. R$40,00 a R$5,00. Dá conta? Eu não sei se foi conta não. Sou burro que sou uma peste. Dá conta? Só R$200,00? É, mano. Quanto é? Quanto? É R$200,00? Não, então bota mais. R$300,00 eu vou comprar de rosa. Vou levar essas rosas tudinho. Vou dar essas minas aqui. Vai. Me dê. Me dê para ir logo dando. Separa R$300,00 de rosa aí. Vai. Vamos dar nas meninas. Pega. Pega minha filha. Uma rosinha para você. Minha flor. Pega. Tome uma rosinha. Cadê a outra? Me dê a outra. Ei, vai dando e contando. Só as mulheres. Não dê a macho, não. Que macho não ganha rosa, não. Dê as mulheres. Dê as meninas ali tudinho. Vai. Vai. E em contas, você não vai quebrar o cabo. É só R$300,00 de rosa só. Esse cabo, desde o começo da festa, que ele está me dando as rosas. Eu pensei que tu estava me dando, macho. Tu está atrás de me render. Tu é sabido. Eu vou comprar essas rosas para lhe ajudar, viu? Tem quanto de rosas aqui? Tudinho aí dá quanto? R$500,00 compra tudo? Então, eu vou comprar. R$500,00. Dá tudinho logo. Vai. Dê as rosas. Armoia. Armoia. Tudinho. E as real de rosa agora? Eita.